Vamos tocar na paga aqui, hein? E mandando tudo aqui, né, irmão? Fazer tom de chaga, passar em zeta, pilando, sem recorde. O canal assinando aqui do Recanto, gravando aqui. Daniel e... É Daniel e quem? Daniel? Daniel e... É Daniel e Vapeta. Daniel e esse Vapeta aqui, né? O canal assinando aqui do Recanto. Direto, tudo, mato... Elton. Daniel e Vapeta. Ei, não anda comigo, tu nunca vai passar bem, não, porra. Daniel e Vapeta. O canal assinando aqui do Recanto. Direto, tudo, tudo, fato, Elton. Não deu um mau jeito, deixe um maracujá, sabe, esse tomador de pedra? Vai dar o senhor aqui no recanto. Não é que o tomador de pedra, sabe, mas não podia ser. Esse cara não matou, cara, não escreveu o filme, cara. Esse cara não matou. Ah, o menino aí, né, que sou. Vai lá. Vai ter que matou, cara. Vai ter que matou, né? Olha, vai ter que prescrever, né, velho? Precisa, deixa ele. Pô, que tem que matar o recanto. É, o plano do senhor, assim, o tempo no tempo. Fica fazendo o tempo dos outros. Eu fui dona de barro, a ajuda saiu pra fazer o perdão. Cadê o plano do senhor Azul? Ah, não tão... O senhor não quer entrar o direito. É, buton! Vai matar o outro, de uma agruzinha. É, sima! Hoje, agora vi Ele Ele Penal do sinuquinha do recanto Penal do sinuquinha do recanto Penal do sinuquinha do recanto Ele 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 Obrigado. 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 . 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 Vamos para aí. 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 Mineiro. Mineiro. Mineiro de São Paulo. Mineiro de São Paulo. Vamos para aí. Vamos para aí. Rangel falando aqui. Rangel falando aqui. Vamos para aí. 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 Caramba, o menerinho jogou muito, sabe que o jogo não vai ter perdido, mas tem que reverter a situação. Caramba, você não vai ter perdido. São Paulo 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 São Paulo